Música Música Aqui é assim Em bagalha Escreveu ou não leu O pau comeu Música Boa noite pessoal Peraí gente Muito obrigado pela presença De cada um de vocês aqui Tá, foi muito importante Para todos nós O eleito é composto de 90% 95% de amadores Todo mundo Subindo a primeira vez ao palco Aqui no teatro Raquel Costa E foi com muito sentimento Muito amor Esses últimos 30 dias Para preparar Cada uma dessas coisas aqui Os atores não apenas Atuaram No palco Mas ajudaram a montar o cenário Colocaram um pouquinho Do seu Da sua identidade no texto Parabéns Claucio Ayrton Parabéns Everton Vieira Parabéns Canela Parabéns Parabéns Bebeco Da Terra Nova Muito obrigado A cada um de vocês Agora é o seguinte Embaixo da cadeirinha De vocês Tem um montão De prêmios Então vamos procurar aí Que deve ter uns 300 envelopes Aí embaixo Tá legal aí? Fala minha moita Olha as poltronas vazias Podem ter prêmios também Muito obrigado a todos Os nossos patrocinadores A todos aqueles que apoiaram Material de construção Carvalho Que nos conheceu Toda a estrutura Para montar esses cenários Vocês não tem ideia Do que é montar uma vila Em cima desse palco Gente Muito obrigado mesmo Uma ótima noite pra vocês Um ótimo final de semana Aqui nesse domingo Tenha sido espetacular E que vocês voltem amanhã Com a bateria recarregada Pra começar segunda-feira Valeu? Para a Cangalha Uma vila muito louca Muito obrigado Perdão É que você tá sofrendo Tô aqui É que você tá sofrendo É que você tá sofrendo Tô aqui